Continuando então o nosso resumo com as principais ocorrências atendidas aí pela segunda companhia, do 14º Batão da Polícia Militar, nós vamos passar as ocorrências aí do mês de maio. Então, destacamos aí nessas ações da Polícia Militar, uma situação onde um indivíduo foi preso por tentativa de homicídio, por preso em flagrante e com ele apreendido um revólver calibre .38. Também aí destacamos situações de violência doméstica, foram três prisões por violência doméstica, duas prisões por lesão corporal, também tivemos aí três indivíduos foragidos da justiça, onde foram então em abordagens identificadas pelas equipes da Polícia Militar e conduzidas aí para responder. Então, três indivíduos foragidos, foram capturados, estavam comandados em aberto. Também temos aí duas prisões por lesão corporal. Tivemos um veículo que havia sido cruzado e recuperado. Tivemos então no município de Itaipulândia, uma situação onde dois veículos clonados foram apreendidos pela Polícia Militar e um indivíduo preso nessa situação e ainda também a apreensão de miguelitos, que são pequenos dispositivos de arames, de metal, utilizados para furar o pneu de veículos e viaturas e também 40 kg de agrotóxico que foram apreendidos nessa situação. Também destacamos aí que foram realizados alguns termos circunstanciados pela Polícia Militar do descumprimento das medidas sanitárias, dos decretos municipais e estaduais. Tivemos no município de São Miguel uma situação, no município de Missal uma situação e recentemente aqui no município de Medianito tivemos outras duas situações de encaminhamentos para termo, fora as outras tantas que já temos orientado. Também continuando tivemos ainda 15 veículos apreendidos, 38 notificações de trânsito e finalmente 8 situações de termos circunstanciados por indivíduos com posto entorpecente e perturbação da tranquilidade. Então essas foram as principais ações do mês de maio da Polícia Militar e a gente quer continuar reforçando para que as pessoas cumpram as determinações das autoridades de saúde visando a questão da não aglomeração, a questão para reduzir a transmissão do vírus, do novo coronavírus. Então que as pessoas se cumprem e realmente possam estar aí cumprindo essas determinações da saúde. Em casos onde a pessoa, a comunidade visualizar algum descumprimento dessas medidas sanitárias, num primeiro momento, nós orientamos para que as pessoas busquem alguns números que foram deixados pela Prefeitura para os fiscais fazerem essa devida constatação, fiscalização. E num segundo momento, então, esses fiscais podem sim solicitar o apoio da Polícia Militar e em sendo necessário o uso da força policial para que os fiscais possam lá fazer o dever de polícia deles, ou poder de polícia nessa situação, para garantir o fiel cumprimento desses decretos. Então, num primeiro momento, os fiscais vão orientar essas pessoas que estiverem descumprindo e em caso de desobediência, aí a Polícia Militar vai atuar juntamente com os fiscais para a responsabilização, a condução dessas pessoas.